E a justiça converteu em preventiva a prisão de David Rodrigues da Silva, de 69 anos. O idoso foi encaminhado, neste último final de semana, para uma unidade prisional em Ribeirão Cascaleira, a mais de 700 quilômetros de Cuiabá. Ele confessou, depois de três anos, que matou com pauladas na cabeça a companheira dele, Irene Soares Alves, de 68 anos. E enterrou o corpo ao lado de uma fossa, nos fundos do quintal do sítio onde os dois moravam. O crime foi em Bom Jesus, do Araguaia. Segundo as investigações, David desfrutou da aposentadoria da mulher por mais de um ano. E ainda tentou vender uma das propriedades dela por 60 mil reais. Só não conseguiu, porque precisava da assinatura da vítima. O idoso confessou o crime e foi autuado pela polícia civil pelo crime de assassinato e também de ocultação de cadáver. O assassinato, o crime que ele praticou, ele foi caracterizado como um homicídio qualificado. Entenda na reportagem do Rafael Medeiros. Após três anos, os restos mortais de Irene Soares Alves, de 66 anos, foram desenterrados de uma cova rasa no quintal da casa dela, em uma propriedade rural em Bom Jesus do Araguaia, a mais de mil quilômetros de Cuiabá, capital de Mato Grosso. O suspeito, o próprio marido, David Rodrigues da Silva, de 69 anos. Nós fomos procurados aqui na delegacia de Ribeirão Cascareira por uma amiga da vítima, que relatou que no final do ano de 2018, ela teria sido a avarista da vítima num procedimento de empréstimo bancário realizado pela vítima, com a finalidade de ela investir esse valor do empréstimo na compra de gado. Ela verificou, junto à instituição bancária, que ela estaria com a restrição no seu nome. Então, a partir desse momento, essa amiga, ela passou a procurar pela vítima e verificou que ela desapareceu. Na delegacia, o suspeito disse que a mulher teria abandonado ele para viver com um caminhoneiro. Mas a polícia civil, durante as investigações, desconfiou que a vítima teria deixado para trás uma propriedade privada avaliada em mais de um milhão de reais. E, segundo as investigações, todos os meses estavam sendo feitos saques da aposentadoria da mulher em uma agência na mesma cidade onde ela morava. Diante de todas as provas, o homem confessou o crime, disse que matou a mulher com pauladas na cabeça, enterrou-o no quintal de casa e, há um ano, estava desfrutando da aposentadoria dela. Três dias depois, ele ateu fogo nos pertences pessoais da vítima e documentos. Ele guardou apenas o cartão bancário por meio do qual a vítima recebia a aposentadoria. E, a partir dos meses seguintes, após a morte da vítima, ele passou a sacar o benefício de aposentadoria da vítima. Segundo as investigações da polícia civil, uma discussão por conta de um almoço teria sido motivo da briga entre Irene e David, que eram casados há 19 anos. Ela teria propriedade, uma propriedade rural, aqui na cidade de Bom Jesus do Araguaia, cerca de 128 quilômetros dessa cidade, de Ribeirão Cascalheiras. Teria uma propriedade na área urbana de Bom Jesus do Araguaia. Teria lutado para comprar esse gado, por meio do qual ela teria comprado através do empréstimo. E seria meio ilógico ela ter sumido sem deixar as notícias e deixando tudo isso para trás. O suspeito deverá responder pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Além desse crime, ele também responderá pelo estelionato previdenciário.